Filho, ficou tão lindo de roupa, meu amor! Vai andar pra mamãe ver, vai? Vai desfilar pra mamãe? Desce o ver? Não? Você não gostou da roupa? Você não gostou? É muito chamativa? Ficou tão lindo, meu amor! Vem! Dá uma voltinha pra mãe ver! Dá uma voltinha pra mãe ver! Levanta! Levanta! Vai! Vai! Vai andar pra mãe ver, vai! Oh, meu Deus, mãe! Não zudia de mim, mamãe! Vai virar, não dá? Isso! Ai, meu Deus! Que idosinha, mamãe! Tá achando que eu sou bobo, que eu sou palhaço, ué! Me tirou da rua pra isso, mamãe! Me tirou da rua pra isso, mamãe! Eu tô muito bavo, meu rabo! Eu tô muito bavo! Muito bovinho, mamãe! Eu vou te lá!